Bom dia! Você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudis, Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando bem o dia com você, reparando que nós estamos em agosto e o dia, esse horário, já está clareando. Eu me lembro quando nós moramos, nós viemos aqui de novo para Minas, porque eu tinha morado já em Minas muitos anos atrás, antes das crianças nascerem. Aí eu me lembro que quando a gente mudou para Minas, a Amada Sofia, na época, ia à escola ainda. E é assim, ela tinha que pegar a estradinha escura para poder chegar. E era outubro ainda, para poder chegar no ponto de ônibus, setembro, né? E nós estamos ainda em agosto, já está clareando o dia. Que bom, é bonito ver amanhã, mas está clareando o dia. Então, as coisas estão muito diferentes, os sinais estão aí e as pessoas estão esperando o sinal de mediogórdia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Professor, estou esperando você dizer para mim o seu celular. Lembrando a você que hoje é um dia especial aqui para a nossa paróquia, porque, claro que toda vez que acontece isso, é um dia especial, né? Quando acontece com vocês, mas hoje é dia do aniversário da professora Milene. Então, que Deus abençoe bastante a Nossa Senhora, né? Derrame as graças que ela tanto precisa aí, espirituais e também materiais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Fast Tours. Dá para iniciar já as orações? Já começou aí? Não começou ainda? Oi? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração Meu Sagrado Coração de Jesus Minha confiança e esperança Vós sabeis de tudo, ó Pai, Senhor do Universo Vós sois o Rei dos Reis Vós que fizestes o cego ver O paralítico andar O morto voltar a viver O leproso sarar Vós que vedes minhas angústias Minhas lágrimas Bem sabeis, divino coração de Jesus Como preciso alcançar de vós esta graça Peço as graças que você precisa do Senhor Com muita fé, muita confiança em Jesus Com muita confiança em Jesus A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver Só de vós espero com fé e confiança Fazei, Sagrado Coração de Jesus Que antes de terminar esta conversa Dentro de nove dias Alcança essa tão linda graça Alcança essa tão linda graça O nosso Sagrado Coração de Jesus Assim como esta vela está iluminando E testemunhando a nossa conversa Sagrado Coração de Jesus Tenho total confiança em vós E cada dia que passa Aumenta a minha fé e meu amor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instuístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Consagração Renovação diária Eu Infiel pecador Renove e ratifico hoje nas vossas mãos As promessas do meu batismo Renuncio para sempre a Satanás Suas pompas e suas obras E dou-me inteiramente a Jesus Cristo A sabedoria encarnada Para o seguir levando a minha cruz Todos os dias da minha vida E para de ser mais fiel Do que até agora tenho sido Escolho-vos hoje, ó Maria Na presença de toda a corte celeste Por minha Mãe e Senhora Entrego-vos e consagro-vos Na qualidade de escravo O meu corpo e a minha alma Os meus bens interiores e exteriores E o próprio valor das minhas boas obras Passadas, presentes e futuras Deixando-vos pleno e inteiro direito De dispor de mim E de tudo que me pertence Sem exceção alguma Segundo o vosso agrado E para a maior glória de Deus No tempo e na eternidade Amém Invitatório Abri, Senhor, meus lábios Para bem dizer o vosso santo nome Purificai o meu coração De todos os pensamentos Vãos, desordenados e estranhos Iluminai o meu entendimento E inflamai minha vontade Para que possa rezar digna, atenta E devotamente esse ofício E mereça ser atendido Na presença da vossa divina majestade Por Cristo nosso Senhor Amém Abri meus lábios ao Senhor E minha boca anunciará Vosso louvor Salmo 94 Vinde, alegremos-nos do Senhor Cantemos a honra de Deus Salvador nosso Celebremos seus louvores E cantemos cânticos Para a sua glória Porque o Senhor é o grande Deus O grande Rei Que é sobre todos os deuses Na sua mão está a terra E em toda a sua extensão E a ele pertencem os altos montes Porque seu é o mar E ele mesmo o fez E as suas mãos Foram as que formaram a seca terra Vinde, adoremos-no, prostremos E choremos Diante do Senhor que nos criou Porque ele é o Senhor nosso Deus E nosso seu povo Que ele sustenta nas suas pastagens As suas ovelhas Que ele conduz pela sua mão Ouçam hoje a sua voz Não endureçais o vosso coração Como aconteceu no tempo da murmuração Que despertou a minha ira E no dia da tentação no deserto Onde vossos pais me provocaram Apesar de terem sido testemunhas Das minhas obras Quarenta anos estive virado Contra essa gente e dizia O coração deste povo Andá sempre extraviado Eles não conheceram meus caminhos E por isso jurei Que eles não entrariam No descanso prometido Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Muito bem Então olha Já foi explicado Que dia 11 É dia de Santa Filomena No calendário tradicional Que é o que nós usamos Nós não usamos O depois do Vaticano II Por causa do missal Que a gente usa também O tradicional Senão vira uma bagunça Como já virou inclusive Então hoje É dia 11 de agosto Dia de Santa Filomena Também dia de aniversário Da professora Emile Vinde a Deus Em meu auxílio Socorrei-me Sem demora Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó arte invencível Que só ao Cristo Segues A terra dominando O céu é que consegues A seu pedido Cristo Perdoe o nosso crime De nós Afaste o mal O pecado Que deprime Do corpo vosso Partiu-se O vínculo profundo A nós também Liberte o que nos prende Ao mundo Glória seja ao Pai E ao Filho seu também Ao Espírito Igualmente Agora e sempre Amém Quem sacrifica Sua vida neste mundo Guarda-a para a eternidade Antífona Ele ouviu as minhas preces Salmo 39 Versículos 2 a 4 Eu esperei E não cansei De esperar ao Senhor E Ele enfim Me atendeu Ele ouviu As minhas preces Ele me tirou Do lago da miséria E do lodo profundo Ele colocou Meus pés Sobre a pedra E dirigiu Meus passos Ele pôs na boca Ele me pôs na boca Um cântico novo Para ser cantado Para a glória Do nosso Deus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ele ouviu As minhas preces Meus irmãos E minhas irmãs O segredo De conseguirmos As graças Que precisamos Do Senhor É fé Confiança E perseverança É isso que precisa Acreditar Confiar E perseverar Na oração Eu esperei E não cansei De esperar No Senhor Então espere No Senhor Tenha coragem De esperar No Senhor Sofrer As demoras Do Senhor O Senhor Nos dá as graças Que nós Verdadeiramente Precisamos Aquelas que realmente São boas Para nós Tem coisas Que não é bom A gente pede Mas não é bom O Senhor Nos dá as graças Que nós pedimos A Ele Na hora certa Porque também A coisa boa Na hora errada Pode ser Muito errada É uma tragédia Coisa boa Na hora boa Perfeito Coisa boa Na hora errada Pronto Está tudo errado E as vezes A gente acha Que aquela É a hora certa A gente acha Que aquilo É realmente Quanta coisa Você já não pediu Ao Senhor Você pediu Implorou Fez novena Não foi atendida Não foi atendida Depois lá na frente Você fala Que não deu certo Já aconteceu com você Porque comigo Já aconteceu Aí você olhar E ainda pior Você fazer novenas E mais novenas E depois perceber Que estava pedindo errado Dá uma vergonha Dá uma vontade De abrir um buraco Sei lá no Japão Se isso resolvesse Alguma coisa Abrir um buraco No chão E sair no Japão Não adianta nada Então a vergonha Continua mesmo O Senhor está em todo lugar Então meus irmãos E minhas irmãs Tem que perseverar Eu esperei Não cansei De esperar no Senhor E enfim Ele me atendeu Perseverança Foi atendida Aí você pediu Pediu com fé Com confiança Perseverou na oração Foi atendido Ele ouviu As minhas preces E me tirou Do lago da miséria E do lodo profundo E colocou Meus pés Sobre a pedra E dirigiu Meus passos Então vamos esperar Ter a coragem De esperar no Senhor Perseverança Por mais que o demônio Fique É não vai ser atendido E está aí Vai ver pediu errado E isso não vai dar certo Ah nem está te ouvindo E etc Quanta porcaria Que fala Mas é só lixo Mas que ser infernal Olha ainda bem Que Nossa Senhora Vai esmagar a cabeça Desse indivíduo Vão ser encerrados No inferno Para sempre Nunca mais Terimônio no mundo Depois da volta De Jesus Acabou É isso Sabe Porque realmente Meus irmãos É assim É um inferno mesmo Transforma a vida A gente num inferno Fica perturbando O tempo todo E você sabe O fim da história Por isso você fala O fim da história Você vai ser esmagado Por Nossa Senhora Vai em nome de Deus Da Virgem Maria Mas antes Disfra ele a verdade Na cara dele Para saber Que nós sabemos Certo Então fé e confiança No Senhor Perseverança na oração E nós seremos atendidos Daquilo que realmente Nós precisamos Daquilo que for bom Para nós E na hora certa Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Leito do livro Deuteronômio Capítulo 2 Versículos 8 a 9 Então foi descoberto Este mistério A Daniel Numa visão de noite E Daniel Bendisse ao Deus do céu E falou dizendo O nome do Senhor Seja bendito Desde o século E até ao século Porque deles São a sabedoria E a fortaleza E ele mesmo É o que muda Os tempos E os séculos O que transfere E estabelece Os reinos O que dá Sabedoria Aos sábios E a ciência Aos que entendem Da disciplina Ele é o que Revela as coisas Profundas E escondidas E o que conhece O que está Nas trevas E com quem Está a luz A ti Ó Deus De nossos pais É que eu dou As graças E te louvo Porque tu me Deste a sabedoria E a fortaleza E agora me mostraste O que nós Te tínhamos pedido Porque nos Descobristes O que o rei Desejava saber Palavra do Senhor Graças a Deus Então é assim O rei Teve um sonho O rei Simplesmente Esqueceu o sonho Mas foi Um negócio Terrível Ele queria saber O que significava Não lembrava Não lembrava Do sonho Então chamou Todo mundo Sábios Os adivinhos Eu quero saber O que eu sonhei Quero saber O que significa Então saber O que significa É uma coisa Mas saber O que ele sonhou Era impossível Aí mandou matar Todo mundo Então morram Todos os adivinhos E morram Todos os sábios Que não são sábios Nada E simplesmente Mandou matar Todo mundo Aí o Daniel Foi lá Falar com ele Que ia ser morto Também Diz Calma que Nós vamos rezar E o Senhor Vai nos revelar E nosso Deus Realmente revelou A ele E aí então Isso aqui é uma oração De muita gratidão Meus irmãos E minhas irmãs Nós temos que ser Muito gratos Ao Senhor Por tudo que ele nos dá Nos deu E ainda nos dará Nós temos que ser Gratos ao Senhor Porque nos chamou Para ser igreja doméstica Nos chamou Para continuarmos A ser igreja Católica Apostólica Romana Só que agora Nas nossas casas Cumprindo as profecias Reconhecidas pela igreja Para o nosso tempo Quando a gente Nem sabia disso Nem fazia ideia Há quatro anos atrás Praticamente Que o Senhor Estava fazendo essa obra E era o que ele Estava fazendo Muitas vezes o Senhor Está fazendo o que Você não entendeu ainda Lá na frente Vai fazer sentido Calma Por enquanto Não fez ainda Mas vai fazer Então Nós precisamos Ser muito gratos Ao Senhor Louvar a Deus Todos os dias Por termos a igreja Na nossa casa Sim No altar Da sua igreja doméstica Está o Senhor E nas igrejas Sultuosas Bergolianas Que foram confiscadas Foram devidamente Surupiadas Os católicos Verdadeiros Nessas igrejas O Senhor Não está mais Então o que adianta Um altar coberto de ouro Como tem aqui em Minas Gerais Sendo que o principal Sendo que o principal Não está lá A riqueza da igreja É Jesus Se o Senhor Não está lá Então não tem riqueza Nenhuma Pode colocar A cravejada E diamante A igreja inteira Por dentro E por fora Só vai servir Para ser roubado Não serve para mais nada Porque o Senhor Não está mais lá Então a riqueza Que você ganhou É imensa Assim transere E ultrapassa Tudo que você Possa imaginar Nesse mundo A presença viva Do Senhor Na sua casa É a maior riqueza Que você podia ter E que você não merecia Eu também não E no entanto O Senhor nos chamou Por isso Glória a Deus Agradecer a Deus E assim nos esforçarmos Para sermos dignos Do Senhor Ao máximo que nós pudermos Glória a Deus Que nos deu Tão grande graça Glória a Deus Todo dia Ah puxa Mas aqui da minha família Ninguém é da igreja doméstica Só eu que sou da igreja católica Em casa Esse pessoal Não tem problema Você é Isso que importa Você é A salvação é individual Gente O julgamento é individual E a condenação Também é individual Você entende isso? É tudo individual Todo mundo vai prestar conta Para o Senhor sozinho E você já é um sinal Aí já é o início Da igreja verdadeira Aí na sua casa No seu bairro Na sua cidade Então calma Reparou que o Senhor Espalhou a gente Não tem né Não tem membros Assim da família Sagrada Fá Se morando no vizinho É funene Ele mora no bairro Aqui perto Dois minutos A perto lá Não tem isso aqui A não ser assim Nós temos casos De duas irmãs Que estão aqui juntas Nós temos também O caso Mãe e filha Alguns né Acho que uns dois Três casos De mãe e filha Nós temos alguns casos Assim né Mas o normal Não é O normal É a pessoa Aqui Num raio de quilômetros É só ela ali Porém a igreja Verdadeira Católica Apostólica Romana Está sendo espalhada Pelo Brasil E pelo mundo inteiro Vários países Que o pessoal Olha Estou assistindo aqui De Portugal Estou assistindo Na França Estou assistindo Na Inglaterra Estou assistindo No Japão Glória a Deus E vai espalhando Então a igreja Verdadeira O Senhor Vai espalhando Essas sementes Da verdadeira igreja Justamente em vários lugares Diferentes Que brotem Que deem frutos Como muitos de vocês Já estão dando frutos E vamos dar Cem por um Se Deus quiser Com a graça de Deus Dependendo da nossa vontade Só né Nós temos vontade Nós todos Família Sagrada Face Nós Vocês aí Nós aqui Nós todos Temos muita vontade Então vamos em frente Que o Senhor Está nos abençoando E vai continuar Conosco Nos abençoando Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Antífona do Cântico Evangelico Bendito seja o Senhor Deus e Israel Cântico Evangelico Benedictus Bendito seja o Senhor Deus e Israel Porque visitou E fez a redenção De seu povo E porque nos Suscitou um Salvador Poderoso na casa De seu servo Davi Segundo o que ele Tinha prometido Pela boca Dos seus santos Profetas Que viveram Nos séculos Passados Que nos havia De livrar De nossos inimigos E das mãos De todos Que nos tivessem Ódio Para exercitar A sua misericórdia A favor de nossos Pais E lembrar-se Do seu santo Pacto Segundo o juramento Que ele fez A nosso pai Abraão De que ele Nos faria Esta graça Para que livres Das mãos De nossos inimigos O sirvamos Sem temor Em santidade E justiça Diante dele Por todos os dias Da nossa vida E tu menino Tu serás chamado Profeta Do Altíssimo Porque irás Ante a face Do Senhor A preparar Os seus caminhos Para dar A seu povo O conhecimento Da salvação E para que receba O perdão De seus pecados Pela profunda Misericórdia Do nosso Deus Com o que lá do alto Nos enviou A visita Desse sol Nascente Para iluminar Os que vivem Assentados Nas trevas Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelas intenções Da família Sagrada Face Pelas intenções De todos Que estão rezando Agora conosco E dos que Rezarão mais tarde Nós vos pedimos Senhor Por todos Que ajudam A paróquia Sagrada Face De Tours Por todos Que rezam Por nós Por todos Que nos ajudam Materialmente Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Por todos Aqueles Que nós somos Obrigados A rezar Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelas almas Do purgatório E pela conversão Dos pecadores Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pela nossa paróquia Para que não caia Nas mãos Do anticristo Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelos desempregados Pelos que estão Doentes Nos hospitais Pelos que estão Doentes em casa Pelos que faleceram Hoje E para consolo Daqueles que ficaram Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Coloque suas intenções De oração Aos pés De nosso Senhor Aos pés Todos Senhor Escutai A nossa prece Pelos católicos Perseguidos No Brasil E no mundo Em razão Da sua fé E pelo fim Da situação De pandemia Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelo fim Da situação De guerra E para que o demônio Não crave Suas garras Nas nossas crianças Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Para que não caia Sobre nós Nem a fome Nem a peste E para que o Senhor Abrevie o tempo Da prova Voltando o quanto antes Nós vos pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pela nossa cura física E espiritual E pela nossa conversão Nós vos pedimos Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Senhor Abençoe esse dia Que começa Livrai-nos das ciladas Do maligno E protegei-nos Dos nossos inimigos Possam nossos trabalhos Vos agradar O dia transcorrer Em paz Sob o manto Protetor De Nossa Senhora Queremos oferecer As dores E as boas ações Desse dia Ao Senhor Pelas mãos Da Virgem Maria Para as almas Do purgatório E para a conversão Dos pecadores Amém O Senhor Nos abençoe E nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Tudo bom meus irmãos E minhas irmãs Terminamos então A oração da manhã E vai entrar no ar O exorcismo de São Miguel Arcanjo Não é mais estreia Então aí Sentando lá Pode devolver um pouquinho Aqui que você vai entrar lá E vai rezar normalmente Não vai perder nada Tá bom Então Só que o exorcismo de São Miguel Arcanjo Só que Essas orações agora Só aqui na Paróquia Sagrada Face de Tores Nosso canal oficial do YouTube Entra lá Curta Compartilha Para você poder ter acesso Sempre lá Então A nossa Clica no sininho Para você poder ter acesso As orações Tá bom Aí às sete da manhã Tem a Via Sácarra Da Sagrada Face Depois ao meio dia Estaremos de volta Com vocês Rezando ao vivo Dez para as três Ao vivo Terça Misericórdia E às dezoito horas Tem a festa De Santa Filomena Com indulgência plenária Muito obrigado Por estarem conosco Um bom e santo dia A todos vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer A vossa face Sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor Amém 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 Tchau.